Música Meus caros, vivam! Esta bronca na Marinha promete estar aqui para lavar e durar. Porque não se trata apenas de um caso de um navio, patrulha, que terá ou não condições para navegar. É que ela, esta bronca, está muito parecida com a TAP. Está a arrastar atrás de si todos os podres, e não me refiro apenas às placas de ferrugem que saem a um metro dos navios portugueses, que já foram comprados na sucata a maior parte das vezes lá fora, e há muitos anos, mas está a arrastar consigo também tudo quanto há de pior na política, outra vez as mentiras de costa, outra vez as avarias multidisciplinares, onde há erros em todas as partes, política, política baixa, a baixa política. O Gouveia e Melo, que foi atirado para a fogueira, vamos lá ver como é que ele se vai desenrascar, porque está em causa também a sua futura candidatura à Presidente da República, e as cativações, as célebres cativações, que são uma marca de água de centeno, aliás, centeno devia receber royalties por toda a sua vida, pelas cativações que conseguiu fazer enquanto Ministro das Finanças, e essa escola cá continuou. Os orçamentos refletem cada vez mais investimento para aqui, para além e para acolá, mas vai saber, as cativações levam metade, e portanto, na realidade, cada vez se dá menos dinheiro para as várias rubricas, e tem que ser assim, porque nós também cada vez temos menos dinheiro, uma vez que somos o país que mais empobrece e a olhos vistos em toda a Europa. Então vamos lá ver o que é que a RTP, neste caso, nos diz sobre esta bronca que apenas agora está a começar. Vamos lá ouvir. Foi no sábado que a Marinha Portuguesa falhou o acompanhamento de um navio russo de investigação científica. O chefe do Estado-Maior da Armada diz que os militares vão ser presentes à lei portuguesa, e avisa que vai sempre exigir disciplina. Pois, o chefe da Marinha diz que vai haver disciplina, e isso é a primeira coisa que ele diz. Para quê? Para acalmar as populações que possam ter ficado muito admiradas e chocadas com esta rebelião. Isto é um mutim, meus caros. Isto é um mutim. Eu lembro-me do mutim ainda no tempo do Salazar, do paquete Santa Maria, não é? Ora, este agora é outro mutim, porque temos 13 soldados, praças, sargentos, seja lá o que for, chamem-lhe o que quiserem, marinheiros, pronto. São 13 militares que se recusaram a entrar no navio, e portanto a primeira reação é logo, atenção, porque vocês vão para a cadeia. Mas será que é assim? Vamos ver. Não há forças armadas sem disciplina. No dia em que formos indisciplinados, no dia em que não acreditarmos na linha de comando, no dia em que essa linha de comando é subvertida, nós ficamos sem forças armadas. Como se nós tivéssemos, neste momento, alguma força armada. Nós temos, é, forças desarmadas. Olha, primeiro, as pistolas são roubadas dos paióis da PSP de Lisboa, anda aí um tipo aos tiros, a fazer vídeos com tiros, a dar tiros com pistolas de 9 milímetros, que foram aquelas que foram roubadas da PSP em Lisboa. Aquela cena do paiol, que afinal o nosso Ministro da Defesa da Altura nem sabia o que era um paiol e hoje é comentadeiro de uma televisão. Enfim, o Azaredo Lopes, Azarado Lopes, as Forças Armadas só servem para manter tachos a dezenas de generais. Não sei até se não ultrapassará a centena. Nós temos mais generais que os Estados Unidos da América, nós temos mais generais do que a China. Portanto, vejam bem, é claro, não temos é forças armadas, temos forças desarmadas, só as temos armadas de patentes, de generais e pouco mais. As forças armadas são exigentes, obrigam a sacrifícios, obrigam a riscos. Mas não obrigam a que os soldados, a que os militares que entrem no navio vão ao fundo e fiquem lá todos no fundo. A isso não obriga de certezinha absoluta, não é? Gouveia Melo diz que a investigação vai ser rápida, mas com resultados seguros. O problema da manutenção não é um problema neste momento que esteja em cima da mesa relativamente ao problema da disciflina. Pois não, o problema da manutenção é um, sem manutenção os navios não navegam, os aviões não voam, os submarinos não afundam. Quer dizer, eles afundam, depois não vêm aí ao de cima. E lembram-se daqueles dois submarinos que o nosso amigo Paulo Portas comprou, que estão a ser regados com mangueiras no alfeito, porque nem sequer a refrigeração funciona? Aqueles que nem sequer vieram armados com torpedos? Aqueles que serviam para dar caça à droga? Como é que um submarino dá caça à droga, meus caros? Foi-nos tudo enfiado pelos olhos adentro, como se nós fôssemos mesmo uns atrasadinhos mentais. Aliás, os governos do Bloco Central, os governos da direita e os governos da esquerda têm isso em comum. Tratam os portugueses como autênticosmente captos. E os portugueses, embora não o sejam, vá-se lá saber porquê aceitam este rótulo. Mas eu, não. E cada vez há menos que o aceitam. Olhe, são pelo menos 400 mil aqueles que não o aceitam. Nós, a Marinha, não manda navios para o mar executar missões quando consideramos que estes navios têm algum risco para as guardições. Acontece que tu, Gouveia Melo, não sabes se este navio em que estão, este Mondego, está ou não em condições de navegar. E pelo que dizem os profissionais que lá trabalham, que não és tu, vais-me desculpar, o navio não está em condições de navegar. Porque se tivesse, eles não eram loucos para fazerem um mutim para se recusarem a trabalhar, bem sabendo que vão enfrentar um tribunal de guerra, um tribunal marcial que até os pode condenar, sabe-se lá quem. Olha, ainda bem que não há guerra, porque senão até a fuzilamento podiam ser condenados num país que diz que não tem pena de morte. Mas em tempo de guerra, terá. Em tempo de guerra, terá. E isso, quem decide, é a hierarquia da Marinha. É o comandante do navio que é o último responsável pelo seu navio. E esse comandante não nos disse que o navio estava em risco de cumprir a missão que nós lhe atribuímos. Ou ele não disse, ou disse e ninguém leu. Ou pior ainda, disse e alguém leu, e fez de contas que não leu. Que é o que acontece sempre, como não há verba para mandar reparar as coisas, como as coisas funcionam há 2 mil e há 5 mil horas fora do prazo de manutenção, não me venham dizer que aqueles 13 militares inventaram isto, que os geradores têm fugas de óleo, que dos dois motores são é que funciona. Não me venham dizer, e se quiserem saber exatamente o que se passa, vejam o meu vídeo de ontem, em que falo sobre a carta que eles enviaram ao comando, a explicar porque é que não podiam entrar num navio, em que todos os sistemas praticamente estão avariados, e até risco de incêndio pode vir a ter. Está tudo explicado no meu vídeo de ontem, é claro que não vou aqui repeti-lo, mas vejam por favor o meu vídeo de ontem, que eu até o vou pôr aqui em cima, ou aqui, neste caso acho que é aqui em cima, para vocês verem e clicarem imediatamente. Ora, aqueles 3 homens não são malucos. Se eles não entraram no navio, eles bem sabem porquê. Eles é que são os profissionais, eles é que são os peritos, eles é que conhecem o navio como ninguém, e há um, de certeza, que não o conhece o navio de lado nenhum, que se chama Almirante Gouveia Mel. O advogado dos 13 marinheiros que se recusaram a sair em missão, ainda não conseguiu falar devidamente com os constituintes, pelo que não conhece exatamente os factos, mas lembra que são marinheiros experimentados e condecorados, pelo que não terão atuado de ânimo leve. Que foi exatamente o que eu acabei de dizer, não é? Acabei de dizer isto. Paulo Graça confirma que em simultâneo estão a decorrer dois processos, um disciplinar na Marinha e outro criminal na Polícia Judiciária. Parece que neste país as pessoas podem ser condenadas duas vezes pelo mesmo crime, mas tenho uma notícia para vocês, não pode. Ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime e não pode ser condenado duas vezes pelo mesmo crime. Portanto, eles têm que ser condenados se forem numa só instância e não em duas. Era o que faltava, não é? Tinham as penas a multiplicar por dois, pelo menos isto. Não cabe na cabeça de ninguém. A RTP sabe, aliás, que é lá que deverão prestar depoimento esta quinta-feira os 13 militares que devem chegar a Lisboa. Vão prestar depoimento na Polícia Judiciária? É normal, tem que haver uma investigação, tem que se abrir uma investigação. Isto é uma coisa completamente fora do normal, não é? É uma coisa inédita. Os militares recusam-se a entrar no navio, portanto isto até, como já disse duas vezes, parece um mutim. Não é porque eles não quiseram tomar o navio. Eles simplesmente se recusam a entrar porque dizem que não têm condições de segurança. Ora, isto é a primeira vez que acontece em Portugal. Eu não imagino como é que o Ministério da Defesa vá resolver isto. Claro que vai empurrar para os tribunais, os tribunais que decidam, mas não estou a ver nenhum juiz a condenar estes 13 homens se eles conseguirem provar que realmente tudo o que dizem na carta que enviaram aos seus superiores hierárquicos é verdade. Eu não acredito que seja mentira, eles não iam inventar isto. Portanto, se tudo o que eles dizem na carta é verdade, e nós temos que acreditar que sim, então não há forma nenhuma destes homens serem condenados. Agora aqui começa um segundo universo, e dizer um mundo, não um mundo, é um universo inteiro, que é assim, se isto faz jurisprudência, a partir de agora, mais ninguém entra em nenhum navio, mais ninguém entra em nenhum avião, mais ninguém entra em lado nenhum, porque nós não temos uma peça de certeza absoluta ou um veículo das Forças Armadas que esteja totalmente correto em termos de manutenção. Pois não há dinheiro para nada, nós nem sequer conseguimos fazer a manutenção dos K-Mov, nós ficámos sem os K-Mov que nos custaram centenas de milhões, tudo junto. Os russos quiseram vir cá fazer a manutenção, já que nós éramos incapazes, e nós não deixámos. Deixámos nada que os russos cá viessem fazer a manutenção, nós éramos muito competentes, metemos a Zogma a fazer isso, mas o problema é que as Zogma sem material não conseguem trabalhar, e portanto ficámos sem o material, ficámos sem os K-Mov, ficámos sem o dinheiro. E agora tivemos que os dar à Ucrânia, pode ser que a Ucrânia mande lá chamar os técnicos russos, pode ser que a Ucrânia, o Zelensky, mande lá chamar o Putin e os seus técnicos, para comporem os helicópteros K-Mov. Faz todo sentido, não faz? Já que eles são russos. Em causa podem estar vários crimes, incluindo o de insubordinação, que no Código de Justiça Militar, tem uma moldura penal que pode ir até aos 8 anos de prisão. Pois eu garanto-vos que estes militares não vão apanhar nem 8 meses de pena suspensa. Não vão apanhar rigorosamente nada, assim eles consigam provar, como disse há pouco, que o navio tem aquelas avarias todas. E como digo, a partir daí, abre-se um universo de problemas, uma jurisprudência louca, que eu não sei como é que as Forças Armadas vão resolver o problema, pois tudo o que ali está praticamente é sucata. O advogado dos marinheiros tem dúvidas. E eu também. Não é só o advogado. Eu também tenho muitas dúvidas. Entretanto, o público avança que o Primeiro-Ministro desativou uma verba de 39 milhões de euros para a manutenção dos navios da Armada. Vejam, meus caros, este jornalismo, vocês têm isto aqui em cima, podem ver o que está escrito. Costa desativou, disse ela, coitada, é descativou. Descativou 39 milhões que estavam cativos, que estavam destinados às Forças Armadas, mas estavam cativados, como nos ensinou, bem nos ensinou o Centeno. E, portanto, é como sempre. Temos estes milhões para dar às Forças Armadas, mas vamos cativá-los, não vamos dar. Só dizemos que temos. Vamos pôr no orçamento de alto Estado que temos e que vamos entregar, mas não vamos. Isto é tudo uma mentirinha. Não vamos entregar nada. Vamos dizer que vamos entregar. Pôr-nos lá no orçamento, mas depois não entregamos. Ora bem, o que fez agora Costa, à pressa, à pressa louca, foi descativar, mas com tanto azar. Com tanto azar, o homem também não pode ter sorte toda a vida, que não descativou nada para este navio mondego. Não descativou nada. Portanto, todas as avarias de mondego continuarão. É preciso ter azar ao Costa. Tu que nasceste coelho virado para a Lua, afinal parece que a sorte está a falhar um pouco, não? O que é que tu me dizes? Parece-me que sim, que está a falhar um pouco. O Comandante Supremo das Forças Armadas prefere aguardar pelos resultados da investigação do caso, mas lembra a importância do investimento. É a importância do investimento que é obrigatório. É manutenção, não é? Não apenas por causa da guerra na Ucrânia, mas também por necessidades acumuladas no passado e que têm de ser enfrentadas. Na Marinha, como no Exército, como na Força Aérea, capacidades que vêm do passado, umas mais recentes, outras menos recentes, que precisam da atualização. A atualização, ou seja, precisavam de ter manutenção e não tiveram. E já passaram 2 mil e até 5 mil horas e continuam sem a ter. Milagres não há, as coisas avariam, este material é assim, a Engenharia Mecânica ensina isso. A manutenção é para prevenir avarias. Não havendo manutenção, há avarias. Meus caros, não há nada a fazer, isto é mesmo assim. Mas agora está aqui outra coisa, jogo que é política e disso falaremos a seguir. Esta quinta-feira, o chefe do Estado-Maior da Armada deverá viajar para a Madeira, o Almirante Gouveia Melo, quer falar com a guarnição do NRP, Monteiro. Mas há uma coisa que eu não percebo. Primeiro, mandou suspender aquela gente toda. Os 13 estão suspensos. Depois, mandou os VIP para Lisboa. Afinal, vai falar com eles à Madeira. Aqui é qualquer coisa que não está bem. E eles já estão suspensos. Então vai falar... Ele é que vai falar com os militares suspensos? Não tem que haver um tribunal militar que recolha os seus depoimentos. Tem que ser o chefe da Marinha, o chefe do Estado-Maior da Marinha, que vai falar com aqueles três indivíduos. Então, a partir de agora, qualquer soldado que se limita a dar um tiro numa carreira de tiro, tem que ir o chefe do Estado-Maior do Exército e ter com ele. Qualquer piloto que se recusa a entrar num avião, porque aquilo já não tem manutenção há não sei quanto tempo, tem que vir o chefe do Estado-Maior da aviação ter com ele. Isto é completamente ridículo. E o que eu quero acabar este vídeo é com o seguinte. Gouveia Melo está a pôr em risco a sua carreira política, que toda a gente sabe, que ele pensa, porque ele próprio já o disse, ele pensa acabar os seus dias, ou pelo menos nos próximos cinco, cinco quando for as eleições e depois mais cinco, porque em Portugal todos os Presidentes da República são eleitos duas vezes, pelo menos. ele quer acabar a sua carreira como Presidente da República. Não será pela direita, esta é uma informação que vos deixo aqui, ele não será candidato da direita como muitos pensam, não. Ele chegou onde chegou por mão do socialismo. E eu bem sei que vocês pensam que o candidato do PS será o Santo Silva, o SS do PS. Não será, porque as sondagens dirão que esse tipo vai, teria, teria, não vai ter, porque não vai ser, teria o pior resultado da história dos candidatos, enfim, dos candidatos do PS. Então, o PS o que vai fazer é virar-se para este. Gouveia Melo, porque sim, por causa das vacinas, ele pôs aquilo em ordem, que ele era tudo uma boizada imensa e louca e incompetente do PS, ele conseguiu pôr aquilo a trabalhar, não há dúvida. E, portanto, o povo está-lhe agradecido. Eu bem sei que há os antivax e tal, que não querem saber da vacina para nada, mas isso são 3%, 4%. Os outros 97% estão-lhe agradecidos. E estão-lhe agradecidos desde a extrema-esquerda até à extrema-direita. Agora, basicamente, é isto. Portanto, nós temos aqui um candidato que não é da direita, é um candidato do PS. E como temos o candidato do PS, ele está a pôr em risco a sua própria candidatura. Será que este imbroglio vai terminar em bem? Em bem nunca pode terminar. Será que ele consegue apagar o fogo com um extintor gigante, este fogo do navio bondego? Não se sabe. Ele é habilidoso, mas para já começou já, enfim, a dar algumas informações, algumas, enfim, declarações que não são muito pacíficas. Está a entrar por um túnel que não sabemos se tem saída. Já condenou os militares a dizer que não pode ser, que é um problema de disciplina, que tem que haver disciplina, mas, mas, não procurou saber se aquele navio está ou não em condições de meter lá pessoas, porque é assim, se entrarem lá pessoas e aquilo for ao fundo ou tiveram incêndio ou morreram alguém, depois a quem é que se vai a sacar as responsabilidades? A quem? Tem que ser ao Gouveia Belo, ou a alguém. Portanto, é assim, não é mandar os homens para dentro do navio, e depois poder aparecer um problema qualquer de difícil ou impossível resolução. Portanto, o Gouveia Belo tinha que ter calma, não devia logo ter começado a dizer que aqueles 13 militares estão contra a lei e estão a fazer uma coisa que não pode ser feita, porque depende, meu caro, depende. Se realmente o navio pode navegar em segurança, então os 13 militares são doidos. Se o navio não pode navegar em segurança, então, quem é doido não são os outros 13, são todos os outros para além dos 13, porque houve outros que quiseram entrar na mesma, mas aqueles 13 é que se recusaram. Portanto, estamos aqui neste paradoxo que é assim, eles realmente têm que cumprir ordens, mas as ordens não podem ser um suicídio. Portanto, quem vai ter que julgar isto não é Gouveia Belo, quem vai julgar isto são os tribunais, e eu não estou a ver nenhum juiz a condenar nenhum destes 13 marinheiros na barra do tribunal. Não estou a ver nenhum. Portanto, quem vai sair mal disto tudo é Gouveia Belo e está a pôr em risco a sua carreira política. Isto vai ser um flop que vai fazer com que este ídolo de pés de barro perca realmente os seus pés. Um beijo.